E aí galera, quem fala é o Neft. Nesse instante eu acabei de fazer a videoaula do Folding Acess, Programa Patrinha Capasta. E agora eu vou mostrar como desinstalar ele. Não só como desinstalar ele, como desinstalar qualquer programa em seu computador que não queira ser desinstalado, ok? E fazer algumas alterações. O programa-chave que nós vamos usar é o Revo, ok? Revo Installer. Vou abrir ali enquanto ele vista e vou abrir o Revo aqui nesse outro modo, ok? Então vamos lá. O Revo tem esses dois modos, né? Vou mostrar aqui. Tem aqui. O Revo... Aqui é esse modo, como tá aqui, essa setinha aqui. E aqui é o Revo normal, primeiro. Vou mostrar pra vocês. Vai diferente. Esse daqui vira essa mira. Vocês podem ver que aqui tem desinstalar o Revo V. Aí eu tenho que jogar essa seta em cima de um programa, ó. Um programa válido. Ó as opções que ele dá. Desinstalar, parar a auto-inicialização, abortar o processo, abortar e excluir o processo, abrir parte da recepção. Propriedade, né? Isso aí é bom. E serve de trojena também. Você vem, mete isso aqui em cima, abortar o processo, excluir, faz o que você quiser, né? Mas eu vou fechar isso aqui e vou fazer do jeito normal. Vamos lá. Achei. Já achei aqui. Foi de acesso. 2.0. Aqui tá listado todos os programas que eu tenho instalados no PC. Então eu vou desinstalar. Vocês clicam aqui desinstalar. Um modo que eu aconselho colocar é o daqui. Avançado. Porque ele limpa, sobra, limpa tudo. Falta a desinstalação. Mesmo que seja aquele programa rinho que não desinstalar direito nenhum, ele desinstalar. Pode querer que ele desinstalar. E ele cria um ponto de restauração. Agora isso aqui é a senha do programa, né? O que eu disse pra você na videoaula que ia pedir uma senha pra desinstalar. Porque o que é um programa de sem capacidade, ele não se desinstalar sem a senha. Mesmo que o processo dele seja finalizado, ele não desinstalar. Apareceu aqui atrás já. Ele disse em automatico, neto, 5. Aí ele vai estar desinstalando o programa, ok? Pra ele deletar todo o conteúdo, ele pede pra reiniciar o computador. Mas eu não vou reiniciar, né? Então eu vou aqui dar um clique e avançar. Desinstalação própria completada. Agora ele tá procurando sobra no registro. O arquivo no registro, aquela pasta que fica lá no arquivo do programa. Você tem que ir lá e deletar manualmente o programa procura tudo. O programa é muito bom. Como eu disse uma vez, eu tive um problema com o Nera aqui. Que foi a maior dificuldade pra desinstalar. Testei vários programas e não consegui. Só consegui com esse. Então vamos lá. Aqui são lá onde o programa tá localizado. Aqui é onde o programa tá localizado. E aí chave que ele tá no registro. Aí chave que o programa é no registro. A gente clica aqui em marcar tudo. Vocês estão vendo que tá selecionando aqui o meu computador. Não vai deletar nada do seu computador. Só o que tem relação com o programa. Não vai alterar seu computador em nada. Aqui é o menu inicial. Eles marcam tudo. Excluir. Esperem excluir. Tem coisa que só excluir após reiniciar o sistema. Ele tá removendo. Mesmo arquivos que não dá pra excluir aqui ó. Arquivos que permanecem na lista serão excluídos tão logo o computador seja reiniciado. Ou seja, eu reiniciar o computador já vai ser excluído. Sinalizado, beleza. Já foi. Foi isso aí que eu queria passar pra vocês galera. Até a próxima. Quem falou aqui foi o Né.